Vida e saúde começando mais uma vez aqui bem juntinho de você, vem pra cá, vem pra cá, é quarta da saúde mental aqui, por isso você está aqui num momento, num lugar de confiança. Dr. César sempre presente com a gente e hoje temos aqui uma convidada muito especial, doutora Maria José está conosco e ela vai trazer um assunto interessante aqui, Dr. César, gostei muito. É, é importante a gente aprender na relação médico-paciente, tem as coisas que a gente vai falar aqui, vai ajudar muito você de casa quando for a próxima consulta com o médico, preste atenção. Doutora, já agradeço a sua presença aqui, porque nós precisamos, o método de atendimento, o modo de atendimento mudou e a gente também precisa mudar a nossa cabeça, o nosso jeito de pensar. Então obrigada por estar aqui com a gente nessa empreitada, tá? Obrigada a vocês. Muito bem, a gente começa o nosso Vida e Saúde sempre trazendo pra você um momento de reflexão, hoje a meditação da mulher, olha essa meditação linda aqui de 2024. A CPB, a Casa Publicadora Brasileira é a editora responsável por esses devocionais que a gente traz aqui todos os dias no Vida e Saúde. Hoje, hoje trazemos aqui o Salmo 34, o verso 7, conhecidíssimo, diz assim, olha, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É muito confortante reconhecer que sozinhos não damos conta, mas que Deus tem agentes especiais pra nos proteger, não é mesmo, gente? É realmente, é especial. A gente não vê, é claro, né? Mas os anjos, segundo o relato bíblico, são os anjos de Deus, eles são reais, né? Cada ser humano, aquela historinha que conta pra criança do anjinho da guarda, não é historinha, não, é verdade, né? A Bíblia relata, então cada pessoa que nasce nesse planeta tem um anjo de Deus designado pra ajudar. Às vezes, você já conversou com o seu anjo da guarda? Às vezes eu converso com o meu. Que legal, que ideia legal, né? Você já agradeceu o seu anjo aí pela companhia durante toda a sua vida, todos os seus altos e baixos? É muito bom saber que Deus tem provisões, porque Ele conhece as nossas limitações e sabe que nós podemos lançar mão desse auxílio tão importante. Vida e Saúde tá começando, gente. Ó, vamos falar aqui sobre o relacionamento médico-paciente, a relação, e eu quero muito a sua presença e a sua participação com a gente do começo ao fim. Aguenta aí, a gente vai pra um brevíssimo intervalo e já volta com esse assunto importante pra você. Vida e Saúde de volta! Hoje é quarta da saúde mental por aqui, vem pra cá. Doutor César Vasconcelos, como sempre aqui, bem juntinho de você, ele que é psiquiatra, vai trazer um assunto diferente dos normais aqui, né, doutor César? É fora daquela rotina, né, de saúde mental. Mas é fundamental, e ele traz aqui também a sua colega, a doutora Maria José Fenemias, que é especialista em cirurgia geral, do aparelho digestivo, mas tem também uma especialidade em psicossomática. Olha que interessante, doutora. Isso não é muito comum, né, os médicos se especializarem nessa área, o que tem crescido por outro lado entre os pacientes, né, as psicossomáticas. Na realidade, quando nós escolhemos medicina, a medicina foca muito no físico. E isso é importante, porque o nosso corpo é maravilhoso e muito integrado, e nós temos que estudar as doenças. Por outro lado, fica faltando esse lado da emoção. E no decorrer da minha vida profissional, que já é longa, eu senti necessidade de estudar alguma coisa relacionada com a mente. Porque eu via que por trás das doenças físicas, existia um fator emocional muito importante. E quando eu percebia isso, encaminhava o paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, o paciente falava assim, mas a minha dor é física. Eu quero que a senhora cuide do meu físico, eu não quero que me encaminhe para um psicólogo, porque eu não tenho problemas emocionais. E eu errei muitas vezes. Hoje, com uma visão mais integral do ser humano, eu já abordo um pouco essa área da psicossomática, e posteriormente eu encaminho para um psicólogo ou um psiquiatra, para que o meu atendimento seja integral. E eu respeite o momento do paciente procurar um profissional de saúde mental. Bem interessante isso. Eu estava fazendo uma análise, não muito tempo atrás, e pensava sobre as doenças que mais matam no mundo hoje. E segundo as métricas, as medidas mundiais, a gente vê ali, as doenças do coração continuam ali à frente, mais as doenças do emocional, as doenças da mente, têm avançado a galope aí, procurado esse pódium. Infelizmente, doutor César, então a abordagem da doutora Maria José é muito interessante, muito necessária para esse momento da nossa vida, né? É muito. Você vê que no Brasil, o Brasil é o país do mundo que tem mais transtornos de ansiedade, né? 9% da população brasileira sofre de algum problema ligado à ansiedade. A depressão que a Organização Mundial da Saúde falava que em 2020 deveria ser a segunda doença do mundo, está projetada para ser a primeira do mundo em 2030, né? Então, realmente, especialmente após a pandemia, aumentou muito. Há um estudo que mostra que aumentou 25% a taxa de sofrimentos mentais no pós-pandemia. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do relacionamento entre médico e paciente no processo do tratamento. Eu já pergunto para você aí, você tem um bom relacionamento com o seu médico? Aliás, vou retroceder essa pergunta. Você tem um médico que é o seu médico? Porque isso era muito comum na minha infância. Eu lembro que minha mãe tinha, ela levava a gente sempre no mesmo médico. E hoje essa história mudou um pouco, né, gente? Não tem mais esse médico. Mudou até porque muitos vão no SUS, no atendimento do SUS, e não necessariamente pegam o mesmo médico de plantão, né, Mara Gisele? Porque mudou o médico e tem essa diferença, né? E também por causa das inúmeras especialidades que são necessárias. Acabou focando muita tecnologia, muitos remédios. Hoje você não tem um ortopedista, você tem um ortopedista especialista em mão. É. O ortopedista especialista em pé. O cardiologista especialista em arritmia. Então, houve essa mudança. E você, quando atende o paciente, você precisa ter uma atualização que muitas vezes você não dá conta. Hoje você diagnostica não só pela história clínica, mas a tecnologia ajudou muito com os exames complementares. É verdade. Mas não substitui ainda esse relacionamento entre médico e paciente. Ainda que seja um relacionamento curto, essa relação precisa existir durante a consulta, doutora. É importante, é fundamental, não é? Com certeza. Sempre tem que existir, porque senão o tratamento não vai dar certo. No caso da psiquiatria, isso ainda é muito mais verdade, doutora César. Um paciente que não tem, que não consegue se conectar com o profissional e vice-versa, parece que o tratamento fica meio truncado, não é? É, a gente chama, tecnicamente, a gente chama, quando a gente pensa assim, atendimento médico com o psiquiatra, o paciente com o médico psiquiatra, e esse psiquiatra, assim, trabalha com a psicoterapia também, então a gente chama de aliança terapêutica. Quer dizer, formar essa aliança terapêutica significa o quê? Significa que houve uma boa interação, houve uma empatia, houve uma simpatia também desse paciente para conhecer médico, porque nem sempre nós médicos somos simpáticos, né, doutora César? Tem alguns também, pode ser excelentes profissionais na sua área de especialidade, mas podem saber muito bem lidar com a relação médico-paciente. Então, quando o paciente vai no médico e que ele conseguiu formar essa aliança, conseguiu ter a confiança, a gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante, então isso ajuda muito no tratamento, porque a pessoa confia, né? Porque se deu bem com esse médico, o médico foi atencioso. Isso faz uma diferença grande, viu? Agora, doutora Maria José, eu quero trazer aqui na nossa tela alguns tipos de relação médico-paciente, porque essa equação, como você já viu aí, vai depender do tipo de paciente com o tipo de médico, e vai colocar ainda mais umas variáveis aí, é o tipo de problema, a duração desse problema. Vamos trazer aqui os mais clássicos, ou os mais básicos, tipos de relação médico-paciente. O primeiro tipo, eu quero trazer na tela, é a atividade passividade. Como que funciona essa dinâmica, doutora? É quando o paciente, ele se entrega completamente para o médico. Os cuidados, só a responsabilidade do médico. É só o que o médico vai mandar, ele interage muito pouco. É aquele paciente que tudo que você pergunta, ele responde, mas ele não vai interagir tanto. E isso, às vezes, é um pouquinho prejudicial, porque ele chega com uma expectativa que o médico vai resolver o problema dele naquela consulta ou na segunda consulta. Diferentemente do psiquiatra, que atende várias vezes, muitas vezes o médico atende uma ou duas, e encaminha, ou ele não segue, ou o paciente não gosta. Então, é muito importante que o paciente, ele tenha a expectativa e colabore com aquela consulta. Que ele leve os dados que ele necessita, para que o médico possa interagir com ele e dar o diagnóstico mais preciso. Então, um exemplo, que eu não sei se eu posso citar isso. Pode. Um paciente que chega na minha área com uma dor abdominal. Dor abdominal pode ser muita coisa, desde uma verminose até uma colite isquêmica, até um tumor de intestino. O médico, ele não vai pedir um exame muito complexo na primeira consulta. Ele vai pedir primeiro um exemplo, um exame de fezes e exames de sangue. Depois, ele vai pedir uma endoscopia, uma colonoscopia. Mas o paciente, ele chega com tanta expectativa de melhorar aquela dor, que depois ele acha que aquele médico não conseguiu dar diagnóstico. Porque ele continua com a dor. E isso dificulta a relação. Porque às vezes ele vai procurar um outro, que já está num outro degrau, e ele consegue dar o diagnóstico. E a primeira impressão do paciente ou de quem encaminhou é, não, esse médico não acertou o diagnóstico. Ele não acertou porque tem um tempo. Você não pode pedir muitos exames. Pelo contrário, quanto mais você conversa com o paciente, melhor. Mais pistas ele vai dando. Porque esse lance da expectativa é interessante. Porque você já foi ao médico e saiu de lá com aquela impressão de que, poxa, ele não me deu um remédio para eu tomar. Ele não me deu um diagnóstico fechado ainda. Realmente, a gente pode ir com uma expectativa, quando o médico está tentando desenvolver uma linha, ou tentando encontrar o fio da meada do problema, e a gente só quer solucionar aquela dor abdominal. Vou usar o seu exemplo, doutora. Enquanto a senhora está tentando fazer o caminho da dor, porque ela existe, né? E assim, numa consulta médica, você tem que avaliar a queixa e duração. Que é por que o paciente veio. Depois tem a história da moléstia atual. Então ele vai contar quando começou, como era, os sintomas que acompanham. Depois você vai estudar os antecedentes pessoais. Se tem filho, se já fez cirurgia, se tem alergia, se tem alguma doença anterior muito importante. Os antecedentes familiares. Familiares diabéticos com câncer. E os hábitos. Na minha anamnese, na minha história clínica, a parte mais importante são os hábitos. Porque lá que você consegue entender tudo o que envolve a saúde integral do paciente. Se ele fuma, se ele toma álcool, como é a relação com a família, se toma muito refrigerante, se tem uma vida social boa, se faz atividade física. Se pergunta tudo. E nessa hora, começa a aparecer o porquê que a pessoa está doente. E às vezes, numa consulta, não dá tempo de observar tudo isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é o melhor. Chega um paciente com azia. A chance de ele ter uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago, essa parte que une a boca com o estômago, é enorme. Nos hábitos, você pergunta assim, você come devagar? Você mastiga bem? Ah, não, eu como muito depressa. Minha esposa vive dizendo que eu como muito depressa. Por ali, você já sabe mais ou menos o diagnóstico, que você vai conferir pela endoscopia. E na primeira consulta, você já pode falar para ele, olha, coma melhor, não toma muito líquido durante a refeição. E não esquece de mastigar. O paciente já vai melhorar. Olha que interessante. E a gente vê também nesse tópico aí, de que alguns pacientes, eles ficam nessa passividade, no sentido de que o médico pergunta por que você veio aqui, qual o motivo da consulta e tal. E aí o paciente, ah, eu estou com dor aqui, ali e lá. Aí para ali. E fica quieto, não fala mais nada, né? O médico tem que estar meio que empurrando. Então, esse é um tipo de consulta que fica mais difícil também, né, para o médico. Essa passividade vai atrapalhar. O médico não tem uma bola de cristal, então ele vai seguindo pistas que você vai dando. Vamos trazer um outro tipo de relação médico-paciente aqui, além desse passividade, direção e cooperação seria um outro tipo de relação. Eu acho que esse aí soa um pouquinho melhor, talvez com mais rendimento, doutora. Sim, porque essa relação é melhor. Mas, nesse caso, o médico, ele direciona tudo. O paciente coopera, ele ajuda. Mas o médico, ele tem até uma postura autoritária. Ele não move muito bem o paciente. Não é o ideal. O ideal é quando tem uma troca. Mas, cada caso é um caso, porque depende da personalidade também do paciente. Cada um é de um jeito, cada pessoa atende de uma forma. Tem pacientes que realmente eles precisam que o médico direcione. E alguns são mais flexíveis. Certo. Vamos trazer um outro tipo de relação médico-paciente? Olha aí. A participação recíproca e mútua. Doutora, nesse caso, o paciente, ele já chega... Porque agora também a gente mudou o perfil do paciente. O paciente já chega quase com o diagnóstico. Doutora, eu estou sentindo essa dor. Vou usar o exemplo da dor que a doutora trouxe aqui. Dor abdominal. Mas eu dei uma olhada no Google e já vi que pode ser isso, isso ou aquilo. Mas aí, minha esposa meio que já chega com tudo. Não é esse caso aqui. Aí é uma... Precisa haver um equilíbrio, né, doutora? Um equilíbrio, uma troca. Porque o paciente, às vezes, você fala para ele, você precisa se alimentar melhor. Mas pela atividade de trabalho, pela vida que ele tem, ele não consegue. E também você não pode criticar o paciente, né? Falar, ah, então não vai melhorar. Não. Você tenta aconselhar. Então, o paciente traz a dificuldade e você aconselha. É muito comum os problemas emocionais numa consulta. Você, às vezes, tem vontade de falar para o paciente assim. Você precisa perdoar o teu gênio. No momento que você perdoar o teu gênio, é o exemplo. Você vai melhorar a dor de estômago. Porque... Mas você não pode fazer isso na relação. Tem um tempo para fazer essas coisas. Até na questão de espiritualidade, tem horas que dá vontade de falar. Esse caso aqui, quem vai ajudar é Deus. Você não pode falar. Porque você, muitas vezes, nem sabe se o paciente tem uma crença. Então, tem o... É a troca. Eu acho que é a experiência que você vai adquirindo ao longo da vida. E o respeito que você tem pelo outro é a empatia. E a capacidade de inverter o papel. É, e nessa modalidade aí que a gente está vendo, o paciente, ele participa com o médico. O médico, tipo assim, olha, eu vou fazer essa cirurgia em você, tem essa técnica, essa e essa. Vamos pensar qual que vai ser melhor. Essa aqui tem X dias de internação. Essa aqui vai precisar de UTI. Essa aqui não precisa. Aí o paciente vai pensando junto com o médico. Então, isso é uma maneira mais dinâmica, né, da consulta acontecer. E, gente, é interessante que isso pode acontecer, inclusive, num atendimento de emergência. Eu fui nessas férias, precisei de um atendimento de emergência. E o médico que me atendeu, final de plantão, eu fui de madrugadinha lá, já era quase seis horas da manhã. Eu sei que ele estava cansado. E ele me falou, olha, estava com uma infecção urinal. Ele falou, eu posso te dar esse, esse ou esse medicamento. Esse vai durar X, Y, Z. Então, assim, foi uma pessoa que dentro do atendimento dele, ele conseguiu fazer esse plano da coparticipação e cooperação de uma maneira muito prática. É. Dá pra fazer isso em todas as coisas. Agora, doutora, esse tipo de abertura entre paciente e profissional, ele pode acontecer ao longo do tempo, certo? Pode. Na primeira consulta, aparece também a simpatia e a interação que acontece na primeira consulta. Mas, ao longo do tempo, adquire a confiança. Eu acho que isso é, em qualquer relação, isso acontece. Mas, por outro lado, muitas vezes você tem que dar uma notícia para o paciente que é muito ruim. O médico também sofre quando ele tem que dar uma notícia. Vou dar um exemplo. É melhor, né? Então, foi uma paciente recente no meu consultório. Ela contava muitas coisas da vida dela. Na realidade, depois de 20 minutos, ela falou que foi por causa de um sangramento. Aí, eu examinei. Quando eu fiz o exame, ela estava com um tumor no intestino. Como dar essa notícia para uma pessoa que está sozinha e que provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia ou uma radioterapia? O médico também tem que ter a capacidade para falar aos poucos essa notícia. Tato. O tato, a sensibilidade de falar, olha, se tem um pólipo de intestino, ele é grande, precisa fazer um outro exame. Porque, senão, o paciente, a primeira reação dele é negar. Que vocês até fizeram um programa sobre isso. A primeira reação é a negação. Então, ele pode ir embora e falar, imagina, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho problema, não é nada. Então, a forma como você aborda. É uma arte, mas tem a ver muito com uma construção em busca de cumprir também o dever ético, doutora. Porque isso tudo, essa relação, ela precisa acontecer dentro de limites que não vão ferir nem o seu lado, nem o outro lado. Nós temos, são tempos diferentes, né, de 10, 20, 30 anos atrás. E essa ética também acaba se adequando às nossas necessidades atuais. Nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa questão de limite. Essa questão de até onde o paciente vai, até onde o profissional também vai. Mas a gente vai deixar isso aqui para o próximo bloco. Você topa? Vamos! A gente vai ali e volta já. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a confiança. Porque ela é tão fundamental nessa relação. Como desenvolver também uma boa comunicação entre médico e paciente. E nós vamos ter aqui também a chance de ver a doutora Maria José e também o doutor César. Respondendo dúvidas que o nosso público mandou. Tudo isso, depois do intervalo acontecendo aqui no Vida e Saúde. A gente volta já já. A gente volta já.